E nós já começamos o Bom Dia Notícias de hoje falando pra você de um incêndio que atingiu parte de uma indústria aqui em Erechim. Olha, equipes do Corpo de Bombeiros de Erechim combateram as chamas de um incêndio na tarde desta terça-feira em uma indústria de telhas no Distrito Industrial aqui de Erechim. O fogo teve início por volta das 5h30 da tarde. Informações oficiais sobre fatos e feridos não foram divulgadas.